Oi pessoal, quem está chegando aqui pela primeira vez, me chamo Samira Badi, aqui do Jornal da Costureira. Convido a você a se inscrever aqui no canal, curtir e também ao se inscrever, clica no sininho para receber a notificação porque eu vou fazer muitas lives. E compartilha para aquela pessoa que quer aprender a costurar, a modelar, beleza? Vem comigo que hoje a gente vai aprender muita coisa. Tchau, 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 tchau. Hoje nós vamos aprender a destacar os moldes base da base unificada. Deixa eu pegar aqui a base. Dessa base aqui, como eu já expliquei na apresentação da base unificada, é a base unificada, onde você encontra mais de 30 moldes base de tecido, de malha, de laicra, blusa, saia, calça, manga, cós, anatômico, cós reto, gola padre, gola colarinho e saia gordeiro de 36 ao 48, beleza? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para destacar o molde, mostrando também como que vocês vão entender a legenda. Essa legenda aqui. A linha vermelha são os moldes base de tecido, a linha verde são os moldes base de malha e a linha azul clarinha é a base de laicra. A linha pontilhada são as linhas de apoio, onde você não vai precisar, se você não pousar, você não vai precisar passar para a sua base. A linha pontilhada é a linha da base, mesmo que ela seja azul, vermelha ou verde, significa que ela é a base e que é a linha que você tem que riscar. E a linha pontilhada são as linhas dos apertos, aqueles apertos que a gente já viu aqui no canal. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos agora destacar os moldes. Os moldes que vão ficar mais demorados para explicar talvez sejam o de blusa da frente, os detalhes da linha de apoio, da linha dos apertos, o raio do busto, as linhas de pence e o mapa de pence que eu coloquei também aqui. Também já expliquei aqui no canal sobre isso, mas é só para ensinar a vocês como que vocês vão destacar. As linhas de pence e desapertos você coloca se você quiser, se não, você vai usar só a linha de base. E vou tentar enxugar o máximo que eu puder um vídeo para explicar a retirada de todos os moldes. Tecnicamente, a retirada é igual, colocar o papel manteiga e retirar o molde e a partir dali você vai adaptar. Mas eu vou precisar mostrar onde que você vai riscar, caso você queira usar a linha certinha da cintura, fechar a pence, aonde que você vai botar a linha pontilhada, a linha de apoio e a linha de base. Lembrando que o molde é enviado para você em PDF, para você imprimir na gráfica e você pede papel lona. É o melhor que tem para imprimir porque não tem o risco de você deixar cair algum líquido, de molhar ou se deteriorar com papel cartão ou até mesmo um adesivo. Ele pode manchar. E se por acaso ele sujar, só passar um alquinho e você retira o carbono ou a mão de canetinha suja porque pode ficar. Você pede para imprimir no papel de lona. Para mim, saiu por R$50,00. Provavelmente você pode encontrar em lugar de muito mais barato, mas a média é de R$50,00. Então, bora lá para a mesa. Pega aí o papel manteiga, lápis e borracha e as réguas curvas e régua reta para facilitar no tracejado. Tchau, tchau. Não esqueçam do pezinho. O material usado vai ser o papel manteiga. Dá uma lisadinha nele para poder esticar bem e adquirir o máximo de transparência. Eu estou usando canetinha para retirar a modelagem somente para vocês visualizarem, mas façam a lápis. Eu começo pelo centro frente, destacando a base. Depois eu vou para a linha da cintura. Lembrando que a lateral, eu fiz três marcações na lateral, que uma é um pouco mais com folga, o outro é a medida exata que bate com a saia e a outra marcação é o aperto. Faço as marcações de pence de cintura, a marcação da pence de lateral, o ombro, a cava e o decote. Depois desse procedimento, não há necessidade de fazer mais nenhuma marcação. Vai depender da sua necessidade. Eu estou marcando o raio para vocês visualizarem. Vou marcar também o mapa de pence e o aperto também, que é na lateral. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar em qual momento que vocês vão usar a lateral com uma folga, a lateral exatamente com a saia e o aperto. Lembrando que esse vídeo é para destacar o molde, não é modelagem. É ensinando a destacar. Fiz as marcações de linha de busto, entre cava e cava. As marcações, como eu falei anteriormente, o mapa de pence, alguns eu coloquei. Esse foi o destaque do molde base da blusa. Estou fazendo as marcações do aperto de busto. Tanto em cima quanto embaixo eu já fiz. Esse molde é muito, muito detalhado e ele ajuda e facilita muito para quem modela. Muito. E nós vamos para a marcação da saia, que é muito simples. Lembrando que eu vou separar. Vou destacar o molde da blusa, vou destacar o molde da saia e por causa de uma ligação na lateral, você tem o seu molde base de vestido. Se vocês forem fazer qualquer transferência de pence na blusa, faça separadamente, e depois estenda para a saia. Isso nós vamos ver na modelagem, ok? Vou marcar aqui a cintura para vocês visualizarem aonde que termina a cintura no manequim 40 com a pence, que é o total de 19,5, 1 quarto do manequim 40. Aquelas três linhas que falei, a linha interna da lateral, a externa e o aperto estão marcadas também. Descendo na lateral da saia e já conecto exatamente aonde é a cintura mais apertada, ó. E faço o vestido. Nós vamos dar continuidade agora, mostrando a base do maiô ou do maiô de balé ou maiô de praia. Eu já havia destacado e cortado porque eu fiz o maiô com suplex, que eu vou mostrar na foto no final do vídeo, e fiz também com renda com elastano. A diferença é que eu usei 1 cm de margem de costura na renda e no suplex eu coloquei somente meio. Na renda eu sugiro colocar uma folga de vestibilidade, mas isso nós vamos ver lá na frente. O molde das costas do maiô, o centro costas, não é reto. Ele tem uma leve curva que vai do decote até a altura do gancho. Na altura da cintura ele entra mais ou menos 1 cm. Quando vocês comprarem a base, eu vou mostrar mais detalhado nos vídeos posteriores. Eu vou mostrar mais tarde nos vídeos posteriores. Agora vamos para outro molde. Bom, o costas, eu já tirei ele aqui, mas vou marcar para vocês, para vocês verem como que ele ficou perfeito. Eu juntei costas e frente para vocês verem como que ele ficou bem harmonioso. Aqui é o centro frente, centro, frente. Aqui é a lateral, aqui é a lateral e aqui é o centro costas. E aqui, ó, esse aqui é o centro frente. Aqui, perfeito, ó. E aí, harmonizando aqui com o molde das costas, ele ficou lindo. Vocês têm que ver no manequim. Quando eu começar a fazer a modelagem, vocês vão ver o resultado. Tá aqui. Esse é o molde do cós, anatômico. E aqui, a bola padre, que eu já tirei também. Tá vendo? Você pode fazer uma bola padre curvada e eliminar isso daqui. Ok? E a saia Godet, o que você vai fazer? Você vai ver qual é o tamanho da sua cintura. Se você for fazer a saia Godet 2 quartos, você vai pegar a medida da sua cintura. Vamos botar aqui 70, tá? Ó, 70 dividido por 3,14. 70 dividido por 3,14. Que é igual a 22,30. Agora, se você for fazer a 4 quartos, que é a guarda-chuva, 70. Isso é o tamanho da sua cintura. Dividido por 6,28. Que é 3,14 vezes 2. 70 dividido por 6,28 é igual a 11,14. Essa descoberta aqui, é o tamanho do raio que você vai encontrar aqui. Mesmo que não fique exatamente do tamanho da sua cintura, você vai pegar o mais próximo pra aproveitar essa curva, ó. Aqui deu 11,14. Vamos botar 11,20. Ó. 11,20. Então fica mais ou menos aqui. O que eu posso fazer? Usar o de tento, por causa da margem de costura, né? Eu uso o de tento, então o manequim 40 tá aqui. E aí eu marco aqui, marco aqui, e faço a minha saia Godet. Marco aqui 40, marco aqui 40, e vou marcando aqui, pra depois pegar a régua, ó, ou vem direto com a tesoura. Pronto. E aí, o que que eu faço? Eu coloco o comprimento que eu quero. O comprimento é a partir da linha da cintura. Eu posso tirar. Ah, eu quero 40 centímetros. Aí você marca aqui 40. Aí vem de novo, marca 40. E vai marcando. E sucessivamente até o final. Então, só sai Godet e está pronta. Ah, mas a minha cintura é bem maior que isso. O que que você vai fazer? Você vai continuando aqui, ó. Vai marcando aqui de um e um centímetro, mais ou menos. Não é exatamente um. Aí você vai marcando até você chegar e vai acompanhando essa curvinha aqui. Eu não vou tirar de todos os moldes, mas eu já expliquei. O vermelho é de tecido, o verde é de malha, o azul é de lycra. A linha tracejada é linha de aperto, a linha pontilhada é a linha de apoio, tá? E conforme forem os vídeos, nós vamos fazer várias adaptações. O que eu estou ensinando aqui é destacar a base da base unificada, ok? Um forte abraço e vamos começar a modelar. Então, gente, está aqui o maiô que eu prometi mostrar. Só foi fechado o ombro, a lateral e o fundo. Não coloquei elástico, porque o certo é colocar o elástico no decote, na cava e aqui na parte da entreperna, lateral, parte da virilha. Para vocês visualizarem como que fica o molde. No suplex, foi cortado com meio centímetro de margem de costura. Exatamente aquele molde que eu mostrei para vocês no vídeo de destaque. Esse molde aqui. Essa aqui é a parte das costas, que eu falei que tem uma leve curva aqui no centro costas. Quem tem lordose pode entrar um pouquinho mais e fazer o que eu falei. A parte da frente. Aqui na parte de trás, que eu vou mostrar para vocês ali. Se você quiser, eu vou mostrar para vocês, aumentar, vocês podem, respeitando essa parte aqui para não perder. Então, você não altera aqui, você vem, vem subindo, entendeu? Então, assim ficou a parte da frente, no suplex, a parte das costas, lateral e as costas. Como eu falei, sem o elástico, tá? Então, o molde base fica exatamente assim, ó. Tampando o bumbum, se você quiser fazer calcinha. Que não gosta nem muito grande, nem cavado. Então, quando você for modelar, ele fala assim, ah, eu quero cavar mais. Então, você não pode tirar daqui muito. Você vai ter que tirar assim, ó. Ou aumentar, você vai aumentar aqui e vai respeitar essa parte onde vai morrendo no bumbum. E essa é a base do maiô, no suplex. Agora eu vou mostrar na renda com elastano. Deixa eu gravar aqui, Fê. Aqui ficou o resultado na renda com elastano. Bom, eu tinha aqui só 50 centímetros de renda. E aí eu vou contar a história do que aconteceu. Eu peguei, cortei o que deu pra pegar de altura. A diferença eu joguei pra cima. Tanto na frente quanto nas costas. E essa calcinha, o que aconteceu? Uma cliente minha veio com um bode, com essa elanca. E ela pediu pra tirar a calcinha que ela queria fazer, uma blusa daquele bode. Eu guardei e aproveitei e coloquei a renda. Eu acho que ficou até bonito, estiloso. Né? E aí na frente ficou dessa forma. Exatamente o molde que eu mostrei pra vocês, que tá lá na base. A lateral. Aqui, ó, a lordose que eu falei. Mas como ela é muito empinada, fica mesmo em qualquer roupa. Caso vocês tenham muita lordose, precisa entrar um pouquinho mais aqui, na altura da cintura. E, aqui a costura completando, ó. Tá tão apertado que tá abrindo. Porque a parecida engordou. Então, essa calcinha, como não é da base, ela tá cavada mais um pouquinho, tá vendo, ó. Ela tá cavada. O outro, o amarelo, vinha aqui. Então ele tá um pouquinho cavado e tá entrando. Mas bateu certinho com a minha base, a calcinha. E as costas ficou assim. Exatamente assim. Na renda. O que que eu sugiro se vocês forem cortar na renda, que não tem tanta elasticidade quanto no suplex? Coloca uma folga de vestibilidade de um centímetro e a margem de costura de um centímetro, tá? É melhor ficar sempre folgado do que apertado. Depois você retira os excessos. Mas o ideal, na renda com elastano, é deixar uma folga de vestibilidade mais a margem de costura, tá? Nas laterais, não na altura. Somente na lateral que você vai colocar essa diferença. Folga de vestibilidade e margem de costura. Não coloquem pra baixo e nem pra cima, tá? A não ser que haja necessidade. Aí, aquilo que eu falei, é melhor fazer sobrando do que faltando, tá? Mas ela deu certo pra suplex e pra renda com elastano. Ficou linda. Muito obrigado a você por assistir o Jornal da Costureira. Se inscreva em nosso canal, curta e... Tchau, tchau.